No auge, quem foi melhor, Matheus Bidu ou Roberto Carlos? É claro que é uma resenha, a gente já vai falar sobre o Bidu, porque meu ponto principal é exatamente esse daqui, eu já vou mostrar como o Corinthians pode se beneficiar para a partida de amanhã contra o Racing. O professor Ramon Dias vem usando um sistema de 4-4-2 com um esquema de um losango no meio que reforça a marcação e a criação por dentro e libera os laterais pelos lados. A gente tem visto nas últimas partidas uma estrutura bem simétrica na posição dos laterais. Daniel, que raio é isso? Vejam que o Matheus Bidu e o Mateuzinho do lado oposto ocupam o mesmo espaço e a mesma função no campo. Um espelha o outro, os dois estão abertos e com espaço para avançar e atacar. Olha que legal esse lance que a gente captou lá do estádio, o Bidu está iniciando a construção da jogada pelo lado esquerdo e o Mateuzinho está lá na direita, com os braços levantados, já pedindo a bola, os dois ocupando o mesmo espaço e a mesma função no campo, mesmo em lados opostos. E a jogada continua com o Mateuzinho pelo lado direito. Olha que linda essa imagem que captamos na partida contra o Juventude. O Matheus Bidu começa avançado lá pela esquerda jogada, a bola circula até o lado direito. O Fagner, que gosta de criar espaço, driblando para fazer cruzamento, faz isso. Cruza para o Matheus Bidu, quase aí fazer um bom cruzamento para o gol do Romero, que acabou não saindo. E a jogada não termina por aí. A bola volta para o Fagner, que joga de novo com o Matheus Bidu. E aí ele chuta no gol, uma pena que não rolou o gol. Porra, fala logo onde você quer chegar e o que o Bidu tem a ver com isso. O gênio Pedro Ferre, que facilita muito o nosso trabalho, trouxe que 14 dos 37 gols sofridos pelo Racing originaram-se a partir de cruzamentos. Isso pode ser bom para o Timão, porque o Corinthians vem evoluindo bem no jogo com os laterais. Ora com o Fagner, com o Matheusinho e com o Bidu pela esquerda. E o Fagner pode ser uma peça importante para amanhã, que ele faz muito bem isso daqui. Olha, ele cria espaço para dar cruzamentos e assistências para gols de cabeça do Timão. Para fechar nossa resenha, quem diria, hein, Bidu? De quase negociado no início do ano, ele reconquistou o seu espaço e se tornou titular do Timão. Parabéns, Bidu. E é muito melhor que o Roberto Carlos.